MÚSICA Isso aí, gurizada, começando mais um vídeo aqui agora dessa vez Essa magrela aqui queimando as gordurinhas Vamos começar a segunda parte aqui do vídeo do evento Pra quem não viu a primeira vai estar no link na descrição aqui Tô morrendo E é isso aí, gurizada, ó Evento aqui do Cezinha, assinatura esperta Spofest Car, que foi uma edição beneficente Galera, só trouxe um kit de alimento tão apreensível aí E chegou Delíder E é isso aí Você que não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho E deixa aquele like da confiança Falou? Segue o vídeo Vou contar um cara aqui que conta uma história pra você Ô, Bito Tá contando mentira pra esse cara aí, Bito? É o teto da mentira É de verdade agora, agora de verdade Agora nós tá cão, Jovem, ó O pedal Volta o cão, a gente consegue encher o pneu dessa magrela aqui Ô, mas só se for agora Vamos ver então se funciona isso aí Agora eu vou tirar a prova Tá murcho mesmo? Tá murcho Já não tô aguentando mais pedalar isso aqui Você não tá ligado Mas rapaz, só se for agora Bom, acharia móvel Olha, agora dá pra pedalar de boa isso aqui, mano Morizada, quem lembra desse golfeiro aqui que eu gravei um tempo atrás Do Marcelão Tá rifando golfeira por 20 conto, Jovem Nenhum lanche você compra hoje em dia com 20 conto É verdade E aí, qual que foram as atualizações do golfeiro, Marcelão? Então, deu um talento aqui no partamala agora Mostra, rapaz Ó, agora fixou tudo, pá Vai colocar uma mangueirinha pra encher pneu Encher o pneu da bicicleta da criança, ó, de boa Olha o toca-cd Toca-cd, golfinho vai com ele? Ai, não é golfinho, né Pai, eu já ouvi falar que o povo chega e chora nesse tal desse golfinho Olha, controle longa distância Suspensão ar Exatamente, meia polegada Tudo montado lá na tua oficina Tudo lá FDQ, pra quem não conhece Gurizada, pra quem não viu Pra quem não viu o vídeo desse golfeiro Vai tá aqui o link na descrição Marcelão, Marcelão tá rifando ele aí Vamos mostrar o número pra grezada Ó Deixa eu ver aqui, ó Os números que tá disponível ainda São os que não tão com xizinho Ah, jura? Ó, ó, o cara enroscou lá E aí, eu tô falando Mecânico, vem pra evento só pra trabalhar Ó lá Vida louca, enroscada Vamos lá Ah, não vai dar certo Não vai dar não Não, eu quero saber Ó Volta lá E enrosca de novo Que eu não gravei direito Você é maluco, é? Deixa na saída Ave Maria Eu com meu carro rebaixado Não encavalo entrando aqui, rapaz Interesse é só o turno Se os caras com meia vorta Demola, se enrosca em qualquer lugar Meia vorta, demola Ó o pretinho Ó o pretinho Ó o gramim Olha o gramim Não é o pretinho Bom dia, bom dia, bom dia Cadê o maluco da casa? Olha, olha a boca Tô chegando Mota daquele jeito Na contenção aí Tá louco O cara já tá até sem voz Já, joga Rapaz, foi o seguinte Nós tá desde cedo trabalhando na correria Não, tem que fazer que nem você faz assim Ó, moda da casa Franca Tupiri Tô chegando Tô chegando daquele jeito Hoje nós estamos aqui No evento Fala aí, moda da casa Franca Tupiri Então, rapaziada Nós estamos aqui daquele jeito Representando aí a favela E tudo mais E o cara tá roubando o meu salgado O cachorro Acabou O cara tá roubando o meu salgado O chegado é lindo Já levando moda da casa Franca Tupiri Só esse aqui você vai comer? Rapaz, você não viu nada É teu namorado? Procede Isso aqui tá com cara Eu vou falar pra você Tá com cara De quando você conheceu ela Se levava pra comer aquele lanche Sempre sobrava um pedacinho do lanche Você comia Ela comia o meu desde o começo Desde o começo? Vixe Não tem mais jeito Ó, ó a Mia Já vai pegar dois aqui Eu quero dois Quer dois Pode falar pra mim Qual que é boa? Não, você tem que soltar aquela vinheta cabanho Carroco, cara, mano Então, rapaziada Salve, salve Daquele jeito Nós tamo aí hoje Representando no evento Cezinha aí Tá ligado? E vamos que vamos Rapaziada aqui Do Pregados Dourados Representando Manda um salve aí, gurizada Aqui, ó E é nóis, rapaziada Salve, salve E o moda da casa E aquele moda da casa Chega, não aguento Não aguento É nóis, rapaziada Que o carro turbão Que o carro turbão veio mesmo Quem não viu o vídeo do Carlos Croiz acelerando Como é que faz com esse calor, ó Rapaz, é um sol pra cada um E pra Pitanguinha ali tem meio sol pra ela Eu ouvi falar Ó, tira o boneco Tira o boneco Você gastou as rodas Tala 48 Tamanho 75 Nessa peruca Que você implantou aqui, ó E outra metade foi na sua língua, tá, grato? O que que você fala de Spider-Man? Dura é o fedor, né? Fedor? Fedor do que? Cabelo enroladinho só na bunda Tá fugindo, hein? Amaral Será que é língua ruta também ou não? Olha a cor cantando até o óculos de ponta cabeça Deixa eu ir lá lavar o pé da mulher aqui, ó Eita pessoas da porra Vileira Ah, sai nada o que, irmão? Ó, os caras chegaram aqui Que o cara estaca aqui Não sai daqui não, meu irmão Cadê a rede? Só se tirar a nós Cadê a rede? O que é o feed de trazer a rede? Ó, cara Dá beleza Dá o joinha, hein? Olha aí, ganhei mais um like no vídeo Aí, ó Essa pitanga É que eu sou moreno Eita vileira Ô, mas eu vou falar pra você Eu tô só moreno Olha, ó Só moreno Eu vou falar uma coisa pra você Da minha esposa tá pior Mas ela não vai colocar no vídeo Porque é ela que vai editar Errou! Mas o dela tá pior Cadê os pés de toddy? Em busca dos pés de toddy Cadê o pés de toddy? Olha, ela tá limpinha Mas nem precisa tomar banho hoje Olha quem está aqui Ele é o cara E aí? Como é que você tá, Jani? O que você tá achando do evento da gurizada aqui? Gabriel, mais uma vez Parabéns ao Cezinha Parabéns a você Parabéns a todos Que amam esse esporte aí Que é dos carros Rebaixados de Dourados E região Top de linha Uma organização fora do comum Um pessoal super educado Agregando família Criança É isso aí Deu um toque especial aqui No nosso parque do lago, né? Deu um toque especial E pode ter certeza, Gabriel Que foi o primeiro de muitos Outros que terá aqui Com certeza Jani Muito obrigado Eu sei que você deu muita força pra isso O que tá acontecendo aqui E Tudo culpa desse cara aqui Que a gente tá também Com esse canal Passando vídeo pra gurizada aí Não é não? Vamos aí, Gabriel É nóis Vamos tirar uma foto aqui O que você acha de um carro desse? Não dá dia a dia, não dá? Top de linha Vamos pra pão De boa levar a esposa pra assistir um cinema Aí fica aí roscado primeiro Quebram a moto Barbaridade Pode tirar? Ó, o cara que pode, Jorge É pelo branco, rapaz Mãe Eu não sei o que é pior Depois do cara da hora Que eu sou velho Eu que sou velho, né? É, mas o meu é só pintar, né, tio? Não é Olha, ele tem cabelo pra caralho ainda Aqui, tio Na água Vem, já deu só 85 Ô, acabou, hein? Eu já dei uma revisada nela já Vou falar Ele já tá querendo vender uma pipa pra você Você viu? Ergui a pipa Pô, arrebentou ali É a pipa Beyblade É a Beyblade Vem cá, vem cá Ele já tá mordido, ó Ela já vem trimendo Não, filma aqui Filma aqui, ó Filma aqui só pra você ver, ó Olha Olha Isso aqui Já vendeu outra já O cara me meteu louco Ele tá achando que ele tá comprando fio 4 aí, mano É, mas você vê de bagulho errado Ô, vou mandar um abraço pro meu bico Pedrinho lá Do 103 lá Tá cruzando o Brasil lá É, nada Faltou um viadão aqui, hein? Ele não gosta, não Ele é, mas tá trabalhando aqui, não é Deixa eu ir lá Chega o couro Salve, salve, Pedrinho É nóis O que que vocês falaram pra mim? Era, foi a linha mesmo que você picou a bicha Aquela pipa que atravessou o lago lá? Foi culpa tua, mano? Certeza, sim Vamos ver, vamos ver Ó o nó aqui, ó Ele que tá mandando o nó Ó, ó Quer ver? Quer ver? Só, 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 só solta Eu não vou nem cortar o vídeo pra galera não falar que é edição Não é edição nada, rapaz Nós estamos aqui fechadão Ó, dá uma olhada o tanto de pipa aqui, ó Que maravilha, ó Olha que legal Olha lá Olha lá Essa bike combinou com seus sapatos, rapaz Eu já vou falar, hein Até o pneu é vermelho Marca o pai aí, ó Marca o pai Que vai perder o rotapim Ó, o que aí? Vai arrebentar essa linha ou vai? Ele chegou ali e falou assim Se alguém derrela eu já viu, né? Se alguém lá já viu, ó O vento entortou a linha Foi embora O vento entortou a linha e foi embora É que eu vou, deixa eu contar real pra você O cabanha ele passa o estilete bem no meio Bem no meio Na hora que você tá feliz, ô Luiz Você não descarrega tudo a linha Senão ela vai embora Porque não tá amarrado E isso aí é obra do cabanha, tá bom? É armadilha pra vender É mole Dá um salve no vídeo aqui Salve Tá salvado Eita porra Vou pegar uma carona aqui com o Brian Aí sim eu botei fé, hein? Mas um salve, hein? Aí, ó Pra finalizar o vídeo Não existe nada melhor Que um pôr do sol desse, né? Só não pode jogar lá dentro d'água BGT BGT douradense Não há de ser que temos a segunda edição Do carro atolado Ué? Segunda edição do carro atolado Aqui na aguinha Por enquanto tá tudo tranquilo Porra De novo, velho É, tudo legal, né? E agora? E agora? E aí, Josi? O que você acha? Pôr do sol e carro encavalado perto d'água? Eu quero só ver se vai sair Pôr do sol e carro encavalado perto d'água 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 Pôr do sol e carro encavalado perto d'água